Se tiver no Terminal 2, você acessa, pasmem vocês, todas as salas do Terminal 2. W Lounge, Blair Yacht, Go Lounge, Plaza Premium Lounge. Ou seja, todas. Somente a do Bradesco, que não, porque o Bradesco não tem nada a ver com o cartão. Como também o Bradesco não acessa a sala do BRB. Como vocês sabem, nós temos aqui esses cartões que trazem consigo benefícios. E um dos pontos principais desse cartão, o Dux, é você ter um cartão que praticamente, você vai falar assim. Esse cartão é meu. Esse cartão é de metal. Esse cartão, ele é exclusivo. É um cartão bonito. Tudo que você pensar que tem nesse cartão, ele vem com o cartão Priority Pass. Então, esse cartão vem junto com ele aqui. Dá pra vocês verem aí? Esse cartão, ele vem junto. Tá? Com o Priority Pass. E o Dux, ele cada vez mais, ele se distancia do primeiro colocado, que é ele, do segundo colocado. Que seria, teoricamente, pela essência do que lhes oferece, seria o Aeterno do Bradesco na versão Private. Que é quatro pontos, que nunca expiram, com acesso ilimitado ao Dragon Pass, Lounge Key. E 12 convidados por ano. Então, o que acontece? O segundo colocado, ele pontua quatro pontos. O Dux pontua sete pontos. Sete pontos internacional, cinco pontos nacional. Então, o que acontece? O Dux, ele tinha, quando nasceu, ele nasceu com um Lounge Key Priority Pass, ilimitado por titular, os adicionais, e três convidados por visita. Só que, quando o Dux trouxe o Dragon Pass, o Visa Airport Companion, o Dux, ele trouxe o Dragon Pass com três convidados por ano. Houve uma falha de consenso do BRB. E aí, o que aconteceu? Quem recebia o Dux, recebia ele com três acessos junto ao Dragon Pass por ano. Tá? E aí, o que aconteceu? O Dux se mexeu duas vezes já, depois do lançamento. E agora, o cartão, ele te dá acesso. É o único cartão do Brasil e do mundo que te dá acesso ilimitado à sala VIP do Lounge Key. Para o titular, os adicionais e três convidados por visita. Não é por ano. É por visita. Se eu estiver em Congonhas, quiser usar a sala VIP da Elo Advantage, quiser usar a sala do BRB Coworking, eu posso usar. Ilimitado acessos. Se eu estiver em Guarulhos, eu posso usar a sala do Blériot. O C6, o Blériot, o Paris 6, o Tripe Group, eu posso usar a Visa. Só para você ter uma ideia, em Guarulhos, o que esse cartão faria com você? Se você estiver no Terminal 1, você acessa. Se você estiver no Terminal 2, você acessa, pasmem vocês, todas as salas do Terminal 2. W Lounge, Blériot, Gol Lounge, Plaza Premium Lounge. Ou seja, todas. Somente a do Bradesco, que não, porque o Bradesco não tem nada a ver com o cartão. Como também o Bradesco não acessa a sala do BRB. Aí, quando você vai Terminal 3, olha o que acontece com esse cartão. Você acessa a sala da Latam com esse cartão. Eu acesso a sala da Latam. Eu acesso a sala do Safra. Eu acesso a sala da Visa. Eu acesso o Blériot. Eu acesso o Paris 6. Eu acesso o Tripe Group. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Sabe qual sala que você não acessa lá em Guarulhos? A Mastercard Black, que não é dele. E também não acessaria a sala do Advantage. Da American Airlines. Só. E também o America Express, que não tem nada a ver com ele. O America Express não tem nada a ver com esse cartão. É a sala do exclusivo do Centurion. Que é desse aqui. Então, teoricamente, esse cartão não deixa você nas mãos, mas de jeito algum. Porque agora é 3 acessos ilimitados para convidados por visita em salas VIPs. O titular, os adicionais são 8 e 3 convidados por visita no Lounge Key, Dragon Pass e Priority Pass. Os 3 maiores programas de fidelidade em salas VIPs estão na mão dos cartões do BRB. Tanto o BRB Ducks Visa Infinity, quanto o BRB Ducks Eurobike. Então, gente, o que aconteceu agora com o BRB? Era 3 acessos para a sala do Dragon Pass. Passa, a partir de ontem, a ser 3 acessos por visita junto ao Dragon Pass. E não mais 3 visitas por ano. Então, passa a ser 3 visitas por acesso. 3 por acesso. Então, vamos lá para que vocês entendam o que está acontecendo. O Ducks te dá acesso ilimitado à sala VIP do Lounge Key. Acesso ilimitado à sala VIP do Dragon Pass, Visa Airport Companion. Visa é acesso ilimitado ao Priority Pass. Acesso ilimitado à sala VIP BRB com o Ork, com o Gonhas, Santos Dumont. 15 dias de estacionamento grátis em Brasília. Acesso ilimitado à VIP Club Nacional e Internacional, sem pagar nada. Ilimitado. Titular com 3 convidados por visita. Você é ilimitado. Os adicionais é a mesma coisa. E aí, gente, olha o que acontece quando você está lá no aplicativo Visa Airport Companion. Aparece lá, está vendo? Visa, enfim, de 3 convidados, cortesia, permitido por visita. Está vendo aqui? 3 convidados permitidos por visita. Está vendo? Aqui, olha. Por visita. Está? Ok? Show? Então, lá no Dragon Pass, agora você enxerga dessa forma aí, olha. Está vendo? Maravilha. Toque, 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 toque. Então, quando você vê isso aí do Ducks, você fala assim, poxa, e como que eu faço, Leandro, para ter esse cartão que tem tudo isso, né? Porque é 7 pontos por dólar gasto internacional e 4 pontos, é 5 pontos nacional e 4 pontos por cada real no Curtaí. Então, lá no site do Curtaí, toda compra que você fizer lá no site, deixa eu mostrar para vocês. vocês, vocês ganham mais 4 pontos. Então, é pontos que não acabam mais, né? Aí, pessoal, eu vou usar aqui, use os pontos, tá? Use os pontos. E aqui, olha, eu clico, é, desculpa, é transferir pontos. Aqui eu quero mostrar para vocês o novo benefício do BRB. Então, azul, latã, esmaios e mais e 1, 2, 3 milhas, tá? Que é a novidade agora que você pode transferir também pelo BRB, tá? Aí, caso eu queira saber os benefícios do Ducks, eu clico aqui, ó, em benefício do Ducks e aí ele vai mostrar para mim no hot site do Curtaí que a cada 4 pontos eu ganho 1 real, a cada 1 real gasto nesse site, eu ganho 4 pontos do Ducks. Então, é 4 pontos por cada real e a cada dólar 7, é, 7, é, 5 pontos. Só para que você entenda, é assim que funciona, tá? Vamos lá, ó. O Clóvis gosta que eu faça as contas, o Clóvis fica doido, né? O Clóvis não tem um cartão como esse e nunca vai ter, né? O Clóvis jamais terá um Ducks. Então, presta atenção. Imagina você comprar um televisor lá no Curtaí e esse televisor custa 2.500 reais. Você pega 2.500 reais, divide pelo dólar, dá 4.62x5, vai dar 2.310 pontos, curta aí. E a cada real te dá 4 pontos, então 2.300, vamos gravar, 2.300, tá? A cada, o televisor custa 3.000, né? 3.000 dividido por 3.000, cada real custa 4, então vezes 4. Então, 12.000 pontos, 12.000 pontos com mais 3.000, dá 15.000 pontos que você ganharia com o Ducks. 15.000 pontos em uma compra de 3.000 reais. Um luxo! Pão de açúcar leva poeira com o Ducks, tá? Pão de açúcar só daria 3.000 pontos, tá? O Ducks dá 15.000. O pão de açúcar aqui levaria pau, né? Não tem acordo com esse coitado do pão de açúcar, né? Então, nessa do Curtaí, logicamente, né? Usando o Curtaí. Então, o que acontece? Você compraria um produto aí, ganharia pontos em dólar e ganharia pontos em reais comprando no site do Curtaí, tá? Olha que maravilha, tá? Show! Belezura! Tá? Então, maravilha, entendeu? A pontuação é turbinada do Ducks. Tá? Então, quando você compra aqui nesse site Curtaí, você tem esses pontos. 4 pontos por cada real, mais o dólar, 5 pontos por cada dólar gasto. Beleza? Show! Entendemos isso? Entendemos. Anuidade do Ducks isenta por gastos mensais. Então, se eu posso gastar 15.000 a 19.999,99, eu isento 75%. Então, se você não consegue gastar 20.000, mas gasta 15, por exemplo, 15.000, a anuidade é 1.500, tá? Em 12, 12 de 125, tá? Então, 125 vezes 75% daria 93,75. Menos 125, você pagaria 31,25 reais de uma anuidade de um cartão desse maravilhoso. Se você gastar 20.000 ou mais, 100% isenta a anuidade. Os adicionais têm 50% de desconto. Vale a pena ter o adicional se ele viaja bastante como você. Aí, uma anuidade para um adicional 750 em 12 parcelas, ó, 750 em 12, daria 62,50. Para um adicional com tudo isso que eu tô falando pra vocês, vale muito a pena. O adicional usaria da mesma forma o titular. Ilimitado acesso a sala VIP do BRB, ilimitado acesso ao LAVIP do Lounge Key, Dragon Pass, Private Pass, levando convidados também, tá? Além disso, por ser um Visa Infinity, ele carrega todos os benefícios premiums do Visa Infinity por ser um cartão luxuoso, né? Então, por exemplo, lá no Visa Airport Companion, lá através do Dragon Pass, eu vou clicar aqui, ó, em GRU Airport. Lá no Terminal 2 ou Terminal 3, eu posso entrar, eu, com 6 pessoas, no caso aqui, ó, 6 pessoas ao vivo, tô mexendo aí, né? Olha lá, 4, 5, 6, não é isso? Isso, 6 pessoas. Eu coloco aqui o terminal para doméstico, tá? Doméstico ou internacional. Eu clico aqui, eu gero um QR Code, eu acesso o raio-x do Visa Infinity Fast Pass, através deste QR Code, no Terminal, e eu levo 6 pessoas comigo, né? Então, nós passamos direto naquela sala, né? E já vai pra sala VIP gostosa, Plaza Premium Lounge, né? Que é o luxo no Terminal 2. Então, o que acontece? Você teria, com esse cartão, tudo isso, tá? Que eu estou falando pra vocês. Além de todos os benefícios que o Visa Infinity tem, além do Concierge, você pode ligar pra eles, que eles fazem reserva pra vocês, através do Dux, tá? Você liga no Concierge, exclusivo do cartão, que eles fazem, olha, um atendimento exclusivo pra vocês, tá? E aí E aí E aí Tchau, tchau.